E aí, Luciana, tá se sentindo bem? Não, pelo menos você descansou bastante, você dormiu. Bem, mas agora nós vamos ter que começar o nosso trabalho pra que você se sinta melhor bem rápido. Ok? O doutor Miguel vai fazer uns pequenos testes em você. Agora você diz apenas se você sente alguma coisa. Miguel? Vai, Lu. Segura minha mão. Tô segurando. E eu não sinto. Mas é bom saber que tem alguém querido aqui perto de mim, filho. Muito bom. Eu dei um beijinho na sua mão. Sentiu? Tô bem, não. Mas eu fico feliz que você tenha feito um carinho. Tô precisando muito de carinho. Eu vou fazer uns testes, tá? Tá. Tá sentindo alguma coisa? Tô sempre. Tô t E agora? Nada. Lu, eu estou espetando uma agulha na sola do seu pé direito. Eu não estou sentindo nada, não. Nada, 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 nada. E dor, Luciana? Você sentiu alguma dor desde que você sofreu um acidente? É no pescoço. E agora eu estou se enchendo um pouco na nuca. E essa prancha também, ela está incomodando muito. É muito ruim. Ai, doutor, me diz uma coisa. Pelo amor de Deus. Por que eu não estou conseguindo me mexer? Quando é que... Essa sensação é horrível, essa sensação. Meu Deus do céu, quando é que ela vai passar? Eu não estou mais aguentando isso. Luciana, querida, nós vamos ter que repetir alguns exames. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso. O que nós temos que fazer agora, agora mesmo, sem perder tempo, uma tomografia de crânio, da coluna cervical, toráxica, do abdômen, da pélvis, e também uma ressonância magnética. Então, aí sim, eu vou ter um diagnóstico fechado. Então, a gente vai poder conversar francamente, sobretudo. Combinado?